Olá, Ailton Bonassa do Portal do Stilingue. Hoje eu quero ensinar você a fazer um Stilingue aí por uns 4, 5 reais mais ou menos, de um preço simbólico, né? O que você precisa comprar? Você vai até uma farmácia e compra um tubo de látex, né? Que o pessoal usa para dar injeção. Um metro de tubo custa na farmácia uns 8 reais. Tô falando para facilitar a tua vida que mora distante e que precisa de fazer um Stilingue, porque gosta de curtir o Stilingue, tá? Então, você compra um metro e corta meio metro e dos, quer dizer, sobra meio metro de reserva para fazer outro Stilingue e corta esse meio, meio metro e cinquenta centímetros em dois de vinte e cinco centímetros para você fazer, tá? Vai numa mata em arbustos, jabuticabeira, goiabeira, podas de árvore, enfim, se não tiver nenhuma poda, se não conseguir, não vai fazer diferença você ir tirar uma furquilha numa mata, porque depois a árvore, a árvore se regenera, tá? Então, você vai cortar, achar uma furquilhazinha padrão em que ela tenha, não pode ser muito fina, em que ela tenha aqui no topo dela aqui, no mínimo um centímetro e meio cada haste dela de espessura, tá? Logicamente a parte de baixo vai ser mais grossa, né? Mas aqui em cima ela vai ter mais ou menos isso, e que ela tenha, para facilitar um tiro legal, que ela tenha do meio ao meio dela, no meça, o interior, meça do meio ao meio, que é onde vai passar a borracha, que ela tenha por volta entre seis e meio e sete e meio centímetro, não mais aberta e não mais fechada. Então, essa aqui é uma furquilha padrão. Aí você deixa ela secar e tal, né? 15, 20 dias, a sombra de preferência, né? Para tomar menos sol, porque senão ela pode rachar. E aí você lima ela, grosa ela, lixa ela, para ela ficar chanfrada. Por que para ficar chanfrada de um lado? Todo mundo acha que o estilingue e a amarração puxa contra a amarração, e não é. A gente puxa, fazendo com que a borracha passe por cima da furquilha. E aí você chanfrando a furquilha, ela não desliza do lado. Ela, você puxa, ela está sempre no meio da furquilha, tá? Então, é uma furquilhazinha que você tirou. Ah, as medidas da furquilha, vamos pegar as medidas da furquilha. Cada haste da furquilha, haste daqui até o V, até o V aqui, do meio até aqui, você põe 6 centímetros, tá? E do V para baixo, do V, né? Do V para baixo aqui, você põe 10 centímetros, tá? Então, 10 centímetros e 6 centímetros. Então, dá um total de 16 centímetros, aproximadamente, tá? Uma furquilha bem simétrica, né? Bom, aí você tem já as fitas, agora vamos, você tem as fitas que você foi numa farmácia e comprou. Fitas não, eu que uso muito fitas. Os garrotes, né? Que chama garrote, um chama tribo de mico, outro chama soro, né? Porque é usado para dar soro. Bom, vamos lá, para aplicar soro, né? Aí, o que você precisa ter também? Um pedaço de couro. Então, eu fui até um sapateiro e pedi, ah, me dá um beacinho de couro aí, para que eu possa fazer um estilingue. Isso aqui não serve para nada para ele, porque não dá para fazer nada, né? Então, ele me deu esse pedaço de couro. Vamos imaginar assim, se você puxar o couro aqui, ele espicha, ó, ele espicha. Então, esse é o lado errado. Você tem que pegar o lado que o couro não espicha. Pode puxar que ele não espicha, tá? Aí, você demarca atrás dele. Olha o que eu fiz aqui. Demarquei com uma régua e caneta. Eu demarquei, eu demarquei aqui, 3 centímetros e meio, 3 centímetros. Eu fiz aqui com 3,2, mas pode ser até 3,5 centímetros de largura, tá? E risco, e risco ele, certo? Comprimento. Bom, esqueci de falar o comprimento. Comprimento, né, da malha, você pode fazer ela com 9 centímetros, tá? Por que esse tamanho grande? Porque você está fazendo estilingue para você tirar com mamona, com burica, né, com pedregulho. Não é aquele estilingue como esses aqui, que a gente faz, estilingue BR, para facilitar tiro de precisão, com malhas especiais, furquilhas especiais, tá? Né? Estilingues especiais, né? Mas eu estou falando para você facilitar a tua vida e fazer um estilingue por 4 reais. Até agora, só gastou 4 reais, só gastou 8 reais para comprar, mas dá para fazer 2 estilingues. Então, vai gastar 4 para fazer 1, tá? Ganhou o couro. Vamos cortar o couro que eu já marquei? Vamos lá, cortar o couro. Pega uma tesoura. Se não tiver tesoura, corta com estilete, se não tiver, corta com a faca, mas corta, tá? Estou cortando o couro. Aí você vê, hein? Depois de cortado o couro, que eu estou ainda cortando. Eu corto sempre com estilete rotativo, que é muito mais simples, mas custa caro. Você não tem na sua casa, então não tem problema. Vamos fazer isso aqui bem fácil, prático, tá? Esse couro tem que ser um couro macio, tá? Não pode ser um couro duro. Tem que ser um couro macio, tá? Couro macio e resistente. Bom, então cortei o couro. Vou deixar já a sobra para lá. Esse couro, desse lado aqui, ele não espicha, como eu falei, não o lado aqui ele não espicha. Aí, eu tenho uma ferramenta. Mamãe, onde que eu pus a minha ferramenta? Aquele não está aqui. Ah, está aqui. Um toquinho de madeira. Vai numa marcenariazinha. Pega um toquinho de madeira, né? E usa um vazadorzinho. Se você não tiver um vazador, eu vou ensinar você a fazer o macete. Aí, eu vou chegar aqui. E não achei, não peguei o meu martelo. Vou pegar o meu martelo rapidinho. Vou pegar o meu martelo, que eu esqueci de pegar o martelo. Eu já preparei para mostrar para vocês, mas agora peguei o meu martelo. Coloco lá o couro por sobre a... Afasto ele uns 7 milímetros do final. Centralizo bem ele e já furei, tá? Aí, eu vou fazer mais um aqui. Tudo no oleômetro. Afastou mais ou menos 7 milímetros. Cortei de novo, tá? Um vazadorzinho improvisado. Não é vazador isso aqui. Improvisado. Se você não tiver, quiser cortar o couro, você dobra o couro. Dobra o couro em quatro, assim. Dobra. Vou pegar um cantinho aqui. Dobra. E dobra. Dobra uma vez. Duas vezes. E com a tesoura ou com o estilete, você corta. E ele fez um buraquinho. Fez um buraquinho, tá? É, lógico, se você pegar um caninho fininho, que já é 5 milímetros, 6 milímetros. E amolar ele, passar a lima nele. Isso aqui, por exemplo, é um caninho. É um caninho de aço que eu usei aqui. Não é nem vazador, tá? Eu usei aqui. Bom, aí vamos, pra ficar mais bonitinha, vamos cortar as pontinhas da malha, pra ficar mais bonitinha, tá? Só pra deixar ela melhorzinha. Você vai ver que ela vai dar um aspecto mais agradável. Aí. Já deu um aspecto mais agradável, tá? Bom. Eu peguei um couro vermelho. Pode ser amarelo, pode ser preto, pode ser qualquer couro. Aí eu peguei um chaveiro, olha, esse é um chaveiro, pra todo mundo ter um chaveirinho desse em casa. Amarrei uma cordinha nele lá. Passei aqui com a parte boa, a parte principal do couro, pra esquerda minha aqui, tá? Aí eu venho com a fita. Com a fita não, é com o garrote, porque na verdade eu uso tanta fita que eu só falo de fita, né? Depois a gente fala sobre esse assunto. Então, eu passei aqui por dentro, vou segurar espichado aqui, vou segurar bem na pontinha do látex aqui, né? E puxa bem ele, puxa, tá amarrado, tá lá na frente, acorda, pra puxar bem. Aí você vai dar o nó, o nó, dá o nó que você quiser. Eu dou o nó de porco, com duas voltas apenas, pra poder ficar melhor, né? Mas você pode dar três, quatro voltas, dar um nó cego, pra facilitar. Não vou ensinar o nó de porco pra você, mas o meu... Vocês viram que eu usei a terceira mão, que é a boca? Aí se aperta bem, nesse caso aqui, né? Eu dei um nó de porco, aí vem com a tesoura, e corto deixando mais ou menos os quatro milímetros sobrando. Vou pro outro lado, vou pro outro lado, e rosca, onde foi amarrado. Lembrando bem, que a ponta que vai sobrar, vai ser sempre pro lado liso, pro lado bonito. Nunca pra dentro, tá? Pra não atrapalhar a munição. Então, você vem aqui, passa a outra, passa a outra aqui. Perdi meu, meu, mais aqui, meu cordãozinho. Ah, que cordão que é esse que você tá usando aqui? Esse aqui é cordão de sapateiro. Se ele for no sapateiro, já pediu lá um método de cordão pra ele, de aquele... Cordão encerado de sapateiro. Aí eu já peguei aqui, ó, a parte lisa, a parte que fica pra fora aqui é lisa, ó. Tá? Aí você pega na pontinha do dedo aqui. Vou fazer a mesma amarração que eu fiz lá, tá? Bem. Como eu disse, dá o nó que você achar que deve dar. Bem apertado, tá? Eu dou o nó de porco porque... E se alguém quiser aprender o nó de porco, eu mando um vídeo do nó de porco como fazer. Eu tenho. Aperta bem. E aperta cortando, deixando quantos? Mais ou menos uns 4, 5 milímetros de sobra. Bom, eu tenho aqui agora... Eu tenho aqui agora... A malha. A borracha amarrada. Eu já vou queimar esse excedente aqui. Esse excedente aqui. Vou queimar ele. Não queimar a borracha, tá? Eu uso. Queimei a pontinha dele. Pra ela não esgarçar esse barbante, né? Passa com isqueiro. O meu é esse já... Esse fogareirozinho aqui. Tem que deixar aqui mais ou menos um centímetro e meio. Aí você vai pendurar o estilingue. Olha, eu vou desfocar de pé aqui pra você ver. Ela vai pendurar. Ele tá com a borracha errada. Então você vai rodando a borracha até ela ficar... Olha, tá vendo a parte áspera pra dentro, olha. Eu soltei ela aqui. Ela ficou na posição correta. Se ela ficar de lado, ela vai ficar torcida. Então ela ficou na posição correta. Segura com o dedo. Aí eu venho... Aquele barbante que eu amarrei aqui, a malha, corta barbantes com 20 centímetros. Cordão com 20 centímetros. Esse aqui, com 60 centímetros, mais ou menos. Depende da espessura da madeira, tá? Aí você segura com o dedo, deixando um pedaço aqui. Segura com o dedo em cima da borracha, o restante. Aí vem e começa a amarrar de cima pra baixo. Deixando meio centímetro pra cima da borracha. E começa a amarrar. Aí vem enrolando. Apertando bem, fazendo com que a forquilha fique bem no meio, tá? A borracha fica bem no meio da forquilha, tá? Aí você vem enrolando. Vem enrolando. Apertando bem, porque é assim que se faz, tá? Aperta bem. Eu uso a mesa como apoio, tá? Aperta bem. Aí vem pra amarrar. Dá dois nó. Um nó. Dois nó. Segura. Com a boca. Pera aí que eu errei. Aí. Segura com a boca. Dá uma apertadinha ligeira. Depois você pega, que eu não peguei também, que eu esqueci de pegar, um alicate. Sempre interessante um alicate, né? Pega um alicate. Já peguei o alicate. Tá aqui. Pra dar mais força. Segura com o alicate na parte menor. E puxa. Até sair água. Esse barbante não quebra. Fácil não. Puxa bastante. Eu dei dois nó. Pra ele não escorrer. Como ele é encerado, ele não solta. Aí. Eu seguro o alicate de novo na parte menor. Eu tô com dificuldade de... Aí. Gravar aí. Aí. Apertei bem. Tá? Eu deixei de fazer uma coisa aqui. Que na outra amarração eu vou fazer. Mostrando mais um macetezinho que tem aqui nesse meio. Então. Eu tô aqui. Complementando. Você pode observar que quando eu pendurar aqui. Ele vai ficar. Com a posição. Do couro. Pra dentro. Fazendo com que. Toda vez. Vai ficar perfeito. Aí você solta o estilinho. Deixa ele na linha vertical. E puxa a malha. Ver se ela tá na posição. Se ela tá certinha do meio. Tá dividido o meio. Tá o meio certinho aqui. Aí você vem. Segura. Ela não tá rodando. Se ela estiver rodando um pouquinho. Você gira. A borracha. Pra deixar ela perfeita. Deixa o mesmo comprimento aqui. Que ela fique reta. Aí vai lá. Naquele cordão de... Que eu deixei aqui de 60 centímetros. E começa a amarrar de novo. Aqui eu vou ensinar um outro macete pra vocês. Que eu deixei de fazer no outro. Aí deixando meio sentido pra cima. Você vai amarrando. Amarrando. Deixa eu deixar essa pontinha pra cá. Apertando bem sempre. E no final eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um errozinho. Esqueci de mostrar pra vocês. Eu não fiz. Mas tem que ser feito. Aí você vem. Tá amarrando. Bem apertado. Dá aí. Uma quantidade de volta. Bem apertado. Sempre segurando com os dedos aqui. Pra não deixar o cordão voltar. Bom. Eu já dei volta o suficiente aqui. Agora eu vou amarrar. Tá? Agora eu vou amarrar. Então antes de amarrar. Olha. Esse detalhe importante. O barbante mais curto que aquele um que você tava segurando. Você puxa ele. Pra que a última espira lá de cima. Seja travada. Você puxa ele. Agora sim você vai dar um nó. Eu não tinha feito no outro. Vocês me perdoam. Porque a gente fica gravando e falando. Gravando e falando, né? A gente esquece de algumas coisas. Aí vai de novo. Com a terceira mão que é a boca. Segura o cordão. Aí pega com o alicate no menorzinho. E puxa novamente até sair água. Aqui acho que é sair cera. Porque o barbante é encerado. E dá mais um nó sobre ele. Eu dei dois nó. Agora eu dou mais um nó. Puxa de novo com o alicate. Pronto. Aí corta deixando aí. Quatro, cinco milímetros. Queima os dois agora. Vamos lá queimar os dois. Vai, bate grudando. A cera faz grudar. Dá de não pegar o fogo na borracha. Bom, eu já queimei. O que aconteceu? Eu tenho um excelente estilingue. Tá? Que eu gastei até agora quatro reais. Apenas quatro reais. Eu consegui a furquilha que eu fui andar. Onde tinha podo de árvore na cidade. Ou na mata. Ou se não encontrando. Você pode tirar um galho de árvore. Que ela vai se regenerar. Você não está dizimando a natureza. É só um galho, né? Você achou uma furquilha bonita. Esse aqui. Ah, eu deixo com casca. Por que eu deixo com casca? Nossa, ele dá uma pegada que desliza menos na mão. Que é melhor. Tá brilhando. Com o que você vê? Ele usou com o que? Com ciano crilato. Super bonder. Entendeu? Se você não quiser invernizar. Invernize. Deixe ele na madeira natural. Entendeu? Eu uso isso aqui porque a madeira vai durar muitíssimo mais tempo. Tá? Nenhuma broca vai furar ela mais. Porque ela está com esse banho. Quando você for fazer invernizar ela com ciano crilato. Que é o próprio super bonder. Você faz um furinho no pé aqui. Coloca um araminho. Um araminhaço bem resistente. Aqui no pé. Para você trabalhar. Para não tocar na peça. Enquanto você está invernizando ela com o super bonder. Então, aqui o estiringão. Que arremessa uma munição aí a 130, 140 metros de distância. Uma munição pequena. Uma munição aí de aço. Se for uma burca, talvez aí uns 100 metros. Não sei. Faz tempo que eu não faço. Veja bem. Vou mostrar para vocês. Isso aqui. É uma... É um material de esporte. Lógico. É um material para esporte. Você fazer tiro esportivo. Mas também, se você sobrevoa matas, você faz muita navegação sobre a Amazônia, você corre o risco de um dia ter que pousar e ficar vivendo no meio de uma mata, que já aconteceu com tantas pessoas. Isso aqui também é uma arma para você abater alguns pequenos animais, para você sobreviver. Então, estou dizendo para vocês. Não é porque é para abater animais. Isso aqui é um material que a gente faz para esporte. É uma delícia atirar em algo. Eu adoro. Eu quero que a natureza seja preservada. Mas em uma emergência, você pode abater animais. A questão de sobrevivência, você pode abater animais. A lei permite isso. Eu... Agora vou... Bom, nossa, você tem... O material tem... Os meus garrotes são verdes. São diferenciados. Eu também tenho do amarelo, mas eu uso mais o verde. Esse aqui é utilizado até para pesca. Ele é um material diferenciado, tá? Quanto custa o metro desse aqui? Você falou que você ia pagar R$8,00 na farmácia. Nesse aqui, você paga R$5,00 o metro. Porque eu compro em grande quantidade, né? E aí eu posso vender mais barato, tá? Então, você tem essa opção de ter um estilingue que eu fiz aqui todinho para você. Lógico que você podia fazer uma malha igual essa aqui, toda sofisticada. Mas vai dar um trabalho danado, né? Então, eu quis simplificar para você, com simplicidade, fazer um estilingue para atirar realmente em tiro ao alvo. Sabe? Ele não vai ser tão preciso quanto um estilingue como esse aqui, né? Que é o estilingue BR. Porque aqui foi projetado para dar tiro de precisão. Se você tiver uma boa pontaria, você atira fazendo uma munição passar no lugar da outra. Você faz um furo num papelão e todos os tiros que você der vai passar no mesmo furo. Se você for um exímio atirador, tá? Do contrário, você vai acertar em tampinhas de garrafa. Porque ele realmente é... Esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Devido à malha não ser apropriada. Devido à forquilha não ser tão apropriada. Mas é... Realmente tem pessoas que com estilingue simples, isso aqui ganha campeonato de tiro. Lógico. O cara é vocacionado e ele treina. Certo? Eu não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa sobre isso, mas acho que não. Então, o que eu utilizei aqui? Um garrote que eu estou aqui, na verdade, que eu comprei isso na farmácia. Por oito reais. Esse aqui que eu tenho por cinco reais do metro. Que é superior a esse amarelo. Eu precisei de um vazadorzinho que eu improvisei. Para mostrar para vocês que é possível. Eu precisei de uma tesoura para cortar. Podia ser um estilete ou uma tesoura para cortar o couro. Lembrando sempre que o couro tem um lado que ele estica e um lado que ele não estica. Esse lado é que ele estica. Olha, ele estica. Olha só para vocês. Olha, estica. Estica é fazer curva. Esse aqui não estica. Então, você faz ela longitudinal do lado que não estica. Essa malha não estica. Essa malha não estica. Porque eu fiz ela do lado. Então, o couro tem esse detalhe. Um chaveirinho para você servir como a terceira mão para segurar a malha. Se não tiver, peço para alguém segurar para você a malha. Para você dar um alicate, a tesoura, o martelo, um toquinho de madeira. Qualquer marcenaria você ganha um toquinho de madeira, marcenaria. E só um estilingue maravilhoso. Estilingue realmente, isso aqui para mim é paixão mesmo. Isso aqui é um estilingue perfeito, perfeito para mim dar um tiro de precisão. Onde que está a mira desse estilingue? Nesse cantinho aqui da forquilha. Vou apontar para o meu olho. Lá para o meu olho. Esse aqui é a mira. Aquele cantinho ali é a mira. E a ancoragem dessa forquilha que eu falei para vocês. Entre 6,5 e 7,5 centímetros. A ancoragem vem aqui pertinho do pé da orelha. Aqui nesse carocinho da orelha aqui. A ancoragem dessa parte do dedo. Aí você já começa dando um tiro quase que de precisão com ele. Obedecendo essas armas. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Um abraço a todos. Um abraço a todos.